Hoje eu vou comparar uma Polly Pocket antiga com uma Polly Pocket nova. Olha o que eu achei! Minha coleção de Polly Pocket dos anos 2000. Mas hoje vamos comparar a limusine antiga dos anos 2000 com a limusine de hoje em dia. Antes da gente começar, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e deixa o seu joinha. Essa daqui é a limusine da Polly de 2002. A foto da caixa é essa daqui, pra vocês verem como era. Vinha limusine, vinha uns acessórios, vinha uma Polly, que aliás, essa é a única Polly que eu não sei onde tá no meio das outras Polly. O legal é que essa Polly aqui a gente podia ir trocando o cabelinho, tinha um buraquinho pra gente tirar e colocar outro penteado. Tinha várias roupinhas, era bem legal. Eu gostava bastante dessa Polly, ainda vou achar! Só restou a limusine. A limusine é muito legal, porque olhando assim você vai falar Espera, esse é o tamanho de uma limusine? E não! Porque apertando aqui é quando a magia realmente acontecia e virava uma limusine. A gente abria a porta. Só essa porta abria, eu lembro. Essa daqui não. Né? Pra brincar que a Polly tava entrando aqui. Dentro tem todos os detalhes do carro. Câmbio, o volante que virava mesmo. Aqui, ó, espacinho pra colocar copo, né? Porta-copo. A placa acertou Polly. E dava pra pôr pilha. O capô abria também. Olha que legal, vou pegar um adesivo aqui. Vamos ver se dá pra trocar a bateria, se tem o que fazer, se vai voltar a funcionar. Eu abri aqui e, gente, tava com a pilha desde 2002. Imagina o estado disso aqui. Derreteu. Vamos tirar isso daqui e tentar colocar pilha nova. Só não quero me contaminar, né, gente? Saiu uma, saiu a segunda, saiu a terceira. Olha o estado que tá. Será que vai dar certo a gente colocar nova? Vamos ver. Vamos ver, gente, colocar pilha nova aqui. Espero que funcione. Coloquei. Agora vamos testar se ainda funciona a bolsinha. Peraí, vamos abrir ela. Tinha três funções, ó. Arradinho. Que nostalgia! Tocava o celular também. Gente, eu tô tão feliz que tá funcionando. Essa música me faz uma nostalgia. Eu pegava algumas pólis, né? Colocava elas plenas, sentadas aqui, pra dar um rolê. Aí eu colocava elas aqui, ó. E elas iam dar um rolê. Tá. E tem um detalhe que eu ainda não mostrei pra vocês. Atrás aqui, da Limo, tem uma jacuzzi com televisão. Olha que chique que elas eram. Aí eu colocava algumas, assim, ó, né? Pra curtir uma jacuzzi na limosine. Era o máximo. Dá licença. Que essa Limo era o meu xodó. É o meu xodó da coleção ainda. E agora chegou o momento de ver como que é, como que recriaram a limosine dos dias de hoje. Que é o que a gente vai descobrir agora, abrindo essa Limo aqui. Essa cole limosine 2023. Vamos, então, abrir, né? A caixa aqui, tá aqui, a Limo. Eu não sei se abre igual a outra. Vamos descobrir agora. Não sei muito bem tudo que tem aqui. As funções, mas tá. A gente vai descobrir. Que susto. Achei que ia cair tudo no chão. Achei que eu não te gira. Tá vivo, tá vivo. Acho que não quebrou nada. Aqui tem as roupinhas, os acessórios, ó. Maletinha de maquiagem. Roupão, short. Tá, isso aqui tá bem me lembrando o pole mesmo de antigamente. Das antigas, tá? Tá bem parecido mesmo. E as pecinhas minúsculas que a gente tinha que tomar cuidado. Então eu vou tirar daqui agora. A limosine em si, tá, lado de assim, é bem diferente da minha dos anos 2000. Assim, de uma forma que me decepcionou tirar a pole daqui. Aliás, eu nunca tinha visto uma pole moderna até hoje. Eu parei nas dos anos 2000. E é, mudou bastante. Depois a gente compara uma pole, tá? Mas agora deixa eu mostrar a limosinha, ó. Vocês viram a outra? O material é assim. É mais levinha. Tem um teto solar aqui. Acho que deve abrir, né? Porque tem uma fita adesiva que eu vou tirar. É, aqui abre. Tem um espelho. Acho que é pra ser tipo um... Ah, é tipo um camarim, assim, né? Um vestuário, ó. Vem lá. Vira um vestuário pra pole. Não tem pilha, né? Tipo, não faz nada aqui, só. E é esse plastiquinho aqui. Essa é a limo moderna. Nem abre. Não tem um botão que vai expandir a limosine. Só aqui, né? Que vira tipo um armariozinho pra gente pendurar as roupas e tudo mais. Então, é isso. Deixa eu pôr a pole aqui dentro. Pole que eu tô sem um sapato aqui, com um sapato caindo. Pole, pole. Não quer ficar de sapato. Tudo bem, eu entendo. Tá. Agora, antes da gente ir pra comparação das limosines em si, vamos comparar as poles. Eu vou pegar uma pole dos anos 2000, as que eu tenho ali na minha coleção. Vou tentar pegar uma similar a essa moderna e a gente vai ver a diferença entre as duas. Se mudou muito, se não mudou, vamos lá. Peguei aqui poles, que tem até o mesmo, mais ou menos, o mesmo estilo de cabelo, né? Essa é dos anos 2000, purinho. Deve ser lá 2002, 2003, quando eu tinha uns 5, 6 aninhos que eu brincava. E essa é a de hoje em dia. Gente, mudou. Mudou, hein? Olha como mudou. Eu não sei explicar muito bem a diferença, mas em termos da roupinha, tá bem parecido. Essa tá sem sapato, mas roupinha e sapatinho tá muito parecido. O que mudou bastante foi ela, né? Foi o rosto, o tamanho, ficou mais cabeçuda. Não sei explicar. Ficou mais anime, sei lá. Bonitinha, as duas são bonitinhas, cada uma do seu jeitinho, né? Mas sei lá, eu tô em choque. Tô até agora meio, como assim? Como muda? Muda bastante. Parece que aqui era mais realista. Eu não sei explicar. Aqui era mais realista, aqui tá mais desenho animado. Não sei. As limousines não tem nem comparação. Eles chamam isso aqui de limousine. Ó, diferença do tamanho da dos anos 2000 pra limousine de hoje em dia. Agora vamos comparar o plástico. Aqui é uma coisa mais pesada, você vê que é maciça, você vê que é uma qualidade muito boa. Muito boa mesmo. Aqui é um plastiquinho, levinho. Nossa, gente. Eu me decepcionei com a limousine atual. Eu pensei que ia superar a antiga, mas não. A de 2002 é infinitamente melhor a qualidade e tudo do que a de 2023. E, gente, a de 2002 era mais tecnológica ainda, ó. Tinha buzina. A roda aqui, né? Você mexia aqui o volante. A roda mexia junto também. Ela fechava. Ela abria. Tudo bem. Essa daqui, né? Vira um vestuário. A pólice troca, não sei o quê. Essa é mais uma jacuzzi aqui e tal. Mas, sinceramente, não tem comparação. Fora que aqui, ó, olha a diferença da frente. Tá vendo? Foi bem mais trabalhado aqui. O capô abria aqui, coisa que aqui só um plástico não abre. Olha. Olha a lateral. Olha atrás, gente. Aqui tinha placa, poli. Tudo bonitinho, com adesivo. Aqui, gente, é tudo plástico. Não tem nada. Ah, olha o detalhe da roda. Olha aqui. Olha embaixo, olha embaixo. Olha embaixo. É. Poli dos anos 2000 venceu. Pelo menos é o que eu acho, gente. Agora eu quero saber de vocês. Qual poli vocês acharam mais legal? A dos anos 2000 ou a moderna? Comenta aí embaixo que eu vou estar de olho nos comentários de vocês. Uiu. Tchau. Tchau.